Ah, esse vídeo é quase um vlog. 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 Então, essas últimas duas semanas, elas definitivamente não foram como eu planejei. A semana passada, principalmente, foi disparada a que deu mais coisas... O que aconteceu é mais coisas fora do planejar. Eu não vou dizer que deu errado, porque não deu exatamente errado. Tem coisa pior pra acontecer na vida, né? Tem que pegar uma tripa. Então, na terça-feira, na segunda-feira da semana passada, eu comecei a gravar um outro vlog, que nem chegou aí ao ar. Eu não consegui finalizar ele. E tudo que eu tinha, eu não conseguia aproveitar, porque tava tudo muito fora de contexto. Então, eu comecei a gravar esse vlog, mas eu não consegui finalizar, porque na segunda-feira, mais ou menos umas três da tarde, eu comecei a sentir uma dorzinha na garganta. A que ela começou, eu comecei a achar meio esquisito, e aí eu já comecei a tomar chá, porque eu pensei, pode ser que ela esteja começando uma gripe. Porque tá começando o inverno aqui em Caxias, e o dia... o clima muda muito rápido, o dia tá calor, o outro dia tá chovendo. Hoje, por exemplo, tá um caos. Na terça-feira, eu acordei já bem pior. Na terça-feira, para a minha companheira alegria, era o quê? Era o meu aniversário. Mas eu continuei gravando o vlog, porque eu não tava tão mal assim. Mas aí, se eu achava que na terça, eu já tava mais ou menos, na quarta, foi ladeira abaixo, assim. Amanhã, nós voltamos por aqui com updates de aniversário, talvez. Se eu tiver um pouco melhor, talvez eu saia. Não é só se eu tiver um pouco melhor. Até. Bom dia, povo. Acabei de acordar, agora é nove e meia. Acabei de acordar de novo, né? Porque eu consegui dormir às cinco da manhã hoje. Foi todos os dias um pior que o outro, eu fui piorando cada vez mais. Até que chegou um ponto que eu não conseguia mais falar. E aí, por isso, os vídeos da semana passada falharam. Nunca aconteceu em um ano de canal. Eu nunca tinha ficado sem postar o vídeo no dia certo. Mas, essa gripe foi... me pegou de surpresa. E eu normalmente tenho alguns vídeos prontos já pra só postar nos dias que eu não consigo gravar. Mas aconteceram vários imprevistos e todos os vídeos que eu tinha prontos já, eles já tinham sido largados antes e eu não tinha dado tempo de eu produzir novos. E aí, nessa semana que eu peguei gripe, não tinha o que fazer, eu não tinha vídeo pronto e eu não conseguia gravar. Eu tentei gravar, mas foi muito ruim, foi muito difícil. E eu tive que parar no meio, então eu optei por não me forçar a gravar. A minha garganta já estava muito mal, já estava muito inflamada. E acabou que se eu continuasse tentando, só ia piorar. Só que, algumas coisas eu considero na semana passada que eu não gostaria de não falar. Então, por isso eu vim aqui pra ver se eu consigo aproveitar alguns pedacinhos do que eu tinha gravado semana passada pra falar pra vocês. Eu tenho muita coisa pra atualizar. Eu tenho as minhas leituras em andamento pra falar com vocês. Algumas leituras que eu finalizei pra também comentar. Eu também tenho alguns recebidinhos. Eu recebi esse aqui essa semana e eu até acho que cheguei a gravar. Mas eu não conseguia falar. Então agora eu vou falar pra vocês. Isso tudo aqui é o que eu tenho de livro recebido de abril. Que eu tenho um book haul pra gravar, mas eu não gravei ainda porque ele seria um vídeo muito longo. E os dois vídeos que eu gravei essa semana pra postar no canal, eles eram vídeozinhos mais curtos que não exigiam tanto da minha voz naquele momento. Então, essa semana eu consultei de novo. E a médica disse que eu tenho um resíduo de gripe que o meu organismo não conseguiu se curar completamente. Ficou um pouquinho. Por isso eu continuo tossindo. E é uma tosse muito seca ainda. Agora eu começo a melhorar com a medicação. Mas ela tava muito seca e eu tava só tossindo, tendo crises muito fortes de tosse e machucando a minha garganta cada vez mais. Então ela doía cada vez mais. Mas não era dor de inflamação, era dor de fazer força pra tossir. Hoje é o primeiro dia que eu consigo falar sem tá com dor ou sem parecer que eu tô tão rouca. Ainda tô um pouquinho, minha voz não tá 100% normal. Mas já tá muito melhor, pode acreditar. E aí, eu queria aproveitar então e falar do que eu recebi. Eu cheguei a gravar o unboxing pra vocês esse aqui. Provavelmente vai ficar rolando por aí enquanto eu falo. Porque eu não consegui falar quando eu recebi. Mas eu gravei pra vocês o unboxing. E esse livro aqui, na verdade, ele é muito fofinho. Olha só. Ele tem uma capinha muito fofa. Eu sei que, olhando, o pessoal pode achar que é uma ilustração estranha. Mas existe um motivo dela ser como ela é. E é pra ela parecer um quadro aquarela, exatamente como é, sim. Por isso que é uma ilustração, não tem traços tão definidos. E ele faz todo sentido. Ele se encaixa perfeitamente com a história. Então, por mais que talvez não seja o tipo de ilustração que a gente tá acostumado a ver, e por isso esse estranhamento, quando tu lê o livro, tu percebe que faz muito sentido. Esse daqui eu recebi da Paralela, que é uma editora do grupo, da Companhia das Letras. Eu já tinha lido ele em e-book, porque eu tinha recebido ele antecipado por e-book. E agora que eles lançaram, eu recebi a edição física, então. E ela é muito fofa. Ela abre muito bem. É bem característica dos livros da Paralela, né? Não tem dificuldade de abrir. Ela é uma edição bem olhinha. Tem uma diagramação muito gostosa. E, inclusive, tem partes que tem início de capítulo dele. É bem simplesinho, na verdade, tá? Mas a diagramação é muito boa. Ela é muito... Tem bastante respiro. É bem espaçada, bem gostosa de ler. E tem partes em que a gente tem as mensagens que os personagens trocam entre si ali por e-mail. Que elas são um pouquinho diferentes, ó. É uma edição que tá muito bonita, tá bem feitinha. Eu acho que vale a pena, tá? Tá bem bonita. Ele é um livrinho curto, bem rápido de ler, muito fácil. Eu não vou me estender muito sobre o que eu achei, porque eu vou fazer uma resenha. Vai sair no canal aqui daqui a umas duas semanas, no máximo. Já tá pronto o roteiro, é só gravar. Mas, basicamente, aqui a gente tem uma história de amor. É um romance romântico. E sobre o que é este romance, né? Sobre esses dois. É, basicamente, é isso. É sobre eles dois. São duas pessoas fofas. São duas pessoas legais. Duas pessoas que se gostam e que são boas uma pra outra. Isso é muito importante. Querendo e tentando ficar juntos. Só que eles não sabem bem como fazer isso funcionar. Eles não sabem que eles se conhecem. Esses dois personagens, eles se conhecem na vida real. Mas eles não têm ideia de que eles são as mesmas pessoas que eles trocam mensagens pelo aplicativo. Porque eles conversam por um aplicativo de relacionamento, mas é um aplicativo diferente. Nesse aplicativo, eles não veem a foto e nem o nome da pessoa. Então, eles não têm ideia de quem seria a pessoa. É pra realmente tu se conectar pela conversa e perceber se tu gosta da pessoa ou não conversando. Porque é isso que importa no fim do dia, né? É se tu consegue chegar em casa cansado e conversar com aquela pessoa sobre qualquer coisa no teu dia. Então, esse é o intuito do aplicativo. Por isso, não tem foto, não tem nome. Mas eles não sabem disso. Só que eles já se conhecem na vida real. E na vida real, eles se detestam. E aí, eles ficam nessa troca de mensagens sem saber que eles são eles. E na vida real, eles saem trocando farpas. E isso é muito legal. E é muito divertido. Não tem uma grande reviravolta. Não tem uma grande lição. Mas é uma coisa muito gostosa. É rápido de ler. É fluido. É fácil de entender. É uma história leve. É tranquila. Não tem aquele mocinho com o passado sombrio. Que tem, sabe? Tipo, mil problemas e traumas familiares. Ou problemas financeiros gigantescos. Ou, sei lá, aquele ovelha negra da cidade. Ninguém gosta dele. Porque, sei lá, ele é um ranzinza. Não tem nada disso. São duas pessoas muito legais. Muito boas uma pra outra. Ficam tentando ficar juntos. Tentando encontrar o caminho. E até fazer isso. Dar certo. E é sobre isso, gente. É sobre um romance gostosinho de ler. Sem grandes traumas. Sem grandes problemas. Sabe? É só duas pessoas tentando ficar juntas. E isso foi tão gostoso de ler. Fazia tanto tempo que eu não lia um romancinho assim. Em que as pessoas são legais uma pra outra. E que elas só querem ficar juntas. Elas só querem isso. Só querem ficar juntas. E pronto. Isso é muito legal. Não tem, tipo assim, uma ex que é maluca. Não tem rivalidade nenhuma feminina. Não tem aquele ex que é super tóxico. Não tem nada disso. Não tem relacionamentos ruins. Não. São duas pessoas legais, realmente. Eu acho que vale muito a pena. Eu gostei muito de ler. Mas eu já falei muito, né? Então bora pra próxima leitura que eu fiz. Porque, né? Eu não vou me estender. Vai ter resenha. Aí, outra coisa que chegou aqui também na semana passada. Foi esse aqui, ó. Esse aqui eu gravei o unboxing também. Mas ele ficou muito ruim. E eu, sinceramente, não consegui aproveitar absolutamente nada dele. Porque, muita tosse. Eu tive que parar até na metade. Mas esse aqui eu também recebi da companhia. Eu recebi ele antes ainda, em e-book também. E a gente leu. E teve um evento pra conversar com a autora. E ver sobre o que era a história. Dizer dúvidas. E entender como foi o processo de escrita dela. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Aqui a gente tem o Joel. Ele é um jornalista. Que ele viveu a vida inteira dele. Entre as redações de jornais. E agora ele tá afastado. Porque ele tá lidando com muitos problemas pessoais. Ele tem problemas financeiros muito grandes. Ele tem problemas com a família. Ele tá lidando com um vício. Uma dependência alcoólica que ele tem também. E acabou que ele passou por uma tentativa frustrada de... Sabe o que eu quero dizer? Eu não posso falar a palavra. Senão o YouTube me corta, gente. Mas ele passou por uma tentativa que não deu certo de... Acabar com a vida. Eu acho que assim talvez o YouTube não me penalize o vídeo. Ele tentou acabar com a vida e não conseguiu. E aí ele foi. Ele se mudou pra dividir a casa com uma senhora. Quando ele passa a dividir a casa com essa senhora. Ele passa a ter que mudar tudo na rotina dele. Porque a rotina dele era completamente diferente. Aí essa senhora tem vizinhos que são super encheridos. E aí as coisas vão acontecendo. É uma história em que a gente vê esse personagem se recuperando. Tentando se recuperar de todos os problemas que ele tem. Tentando lidar com tudo que ele tem. E ao mesmo tempo muitas coisas absurdas vão acontecendo. Tanto é que a própria autora chama esse livro. Ela diz que ele é um romance tragicômico. Porque ele é mesmo muito trágico. Mas ao longo das páginas. São diferentes situações que tu lê aquilo e fica pensando. Ah, não é possível que isso aqui realmente aconteça. É muito absurdo. E ao mesmo tempo que é absurdo. É muito engraçado. Porque tu não consegue imaginar aquela situação com aquelas pessoas. Do jeito que elas são descritas. Passando por aquela situação. Então é basicamente sobre isso. Veio também aqui um marcadorzinho. Que ele é transparente. Então eu vou ter que colocar aqui. Ó. O nome é Chuva de Papel. É da Marta Batalha. Ela é uma autora nacional. E em breve vai ser a resenha também. Lá no Instagram falando sobre ele. Daí. Na semana passada também. Entre todos aqueles que eu não queria aproveitar. Eu li o caminho que me leva até você. E foi uma leitura muito gostosa. Muito delicinha. Muito quentinha no coração. Hoje é dia 24 de abril. Um dia antes do meu aniversário. E eu estou me sentindo gripada. Eu sou uma piada pro universo. Eu só posso ser uma piada pro universo. Só pode ser isso. Hoje chegou um pacote. Aqui da Companhia das Letras. Que eu vou gravar o unboxing dele amanhã. Porque hoje não deu muita vontade. Depois disso eu ia gravar de tarde. Mas aí começou a doer muito minha garganta. Minha garganta tá muito dolorida. E tá ficando mais dolorida. Com o passar das horas. Então eu vou gravar amanhã. E tentar falar o menos possível agora. Eu tô lendo o caminho que me leva até você. E ele é muito bom, sabe? Ele é muito gostosinho. Assim. E é muito... Muito o que a Tayana falou. Eu acho que foi um podcast dela que eu ouvi. Que ela disse que... Sobre o que que é esse livro? Ah, esse livro é sobre duas pessoas incríveis. E é sobre isso, entendeu? É... Ah, tem uns clichêzinhos aqui, outro ali. Aqueles inimigos para amantes. E daí depois eles se separam. E daí depois eles se reencontram. Aí tem reencontros. Aí tem o clichê de uma cama só. Então tem algumas coisinhas assim. Que aquele... Aquele confortozinho que dá na gente pra ler. Tem essas coisas. Mas não é sobre isso. É sobre duas pessoas muito incríveis. E muito boas uma pra outra. E sobre... Sabe? É isso. É sobre pessoas que se fazem bem. E despertam um melhor no outro. Ai, que livro delícia. Sério. Que livro mais delícia. Eu tô agora em 56% do livro. E eu tô amando que tem playlist no Spotify. Tem... Os capítulos são divididos por músicas. Ai, que coisa mais linda assim. E assim, é no Rio, né? Se passa no Rio. E eu já tô aqui. Como? Colocando pontos turísticos na minha cabecinha. Na minha anotação mental. Pra ir visitar. Entendeu? Lá em setembro. É isso que vai acontecer. Vou ali aonde? Vou ir lá na padaria Colombo. Entendeu? Na confeitaria Colombo. É, vou lá. Vou lá comer croça com aquele presunto. Vai ser isso. Eu tô amando. Tô amando de verdade. Tô adorando. Só vim gravar essa atualizaçãozinha aqui mesmo. Esse livro é o lançamento da Tayana Alves. Eu já tinha falado isso no vlog anterior. Que eu ia participar da divulgação desse livro. E eu não consegui fazer muita coisa ainda. Por conta de toda essa gripe. Esses dias que foram muito cansativos. Eu mal dormi. E aí eu não consegui ter cabeça pra gerar o conteúdo que eu precisaria. Vai sair ainda. Ainda estou em tempo de conseguir dar conta de fazer essa divulgação. Então vai sair material desse livro no Instagram e no YouTube também. Vai sair aqui no canal. Vou fazer uma resenha dele. Já tá quase pronta também pra gravar. Mas vou postar também no Instagram alguns postezinhos com alguns quotes do livro. Algumas passagens que eu amei, que eu adorei. Então é um romance muito gostoso. Vale muito a pena ler. Aqui a gente tem um piloto de Fórmula 1. E uma jornalista. Ela é repórter da Fórmula 1. Esses dois estão realizando o sonho deles ao mesmo tempo e nos mesmos lugares. Enquanto ele tá correndo, ela tá cobrindo a corrida que ele tá correndo. Só que tem um detalhe. Esses dois já namoraram um tempo atrás. Quando eles eram adolescentes. E o namoro terminou por um motivo que não ficou explicado. Principalmente pro nosso mocinho. Ele não conseguiu entender muito bem o que aconteceu pra eles terminarem. E aí eles se encontram na saída dessa corrida. Ele acabou de ganhar a corrida e ela tem que entrevistar ele. Eles vão começar a se reaproximar e ver se eles conseguem se encaixar um na vida do outro ainda. Só que assim, a nossa mocinha, ela tem um relacionamento agora com outra pessoa. E assim, eu não sei dizer quanta raiva eu passei, entendeu? Com esse relacionamento atual dela. Mas, no finalzinho, no final assim, é tudo tão lindo, é tudo tão fofo, é tão... Aquele abraço quentinho assim, que, nossa, vale muito a pena. Gente, esse livro tá R$5,99 na Amazon. Ele tá disponível aqui no One Limited. Vai sair resenha aqui no canal e vai sair resenha também no Instagram. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer, por favor, leiam. E deem essa chance, porque a Dayana é uma autora nacional, ela tá mudando agora. Era o formato de escrita dela. Uma vez a gente tinha muito essa coisa de que na Amazon, no Kindle, no One Limited principalmente, só fazia sucesso em livro que ou tinha um cara muito bonito na capa, ou ele tinha cenas muito hots, ou tinha que ter um combo, ou então mais ainda tem que ter CEO no título. E a Dayana tentou mudar isso, porque ela não queria escrever nada dessas coisas. Então ela fez um livro com ilustração na capa, ela colocou dois protagonistas com quem ela se identifica, dois protagonistas pretos. Não tem nenhuma cena hot. Tu tem o romance, tu tem toda a situação, mas não tem toda aquela descrição super gráfica, que normalmente é algo que bomba nas avaliações da Amazon, né? Então não é assim, mas a gente vai ter as cenas de romance, a gente vai ter as cenas de reencontro, a gente vai ter o clichê de uma cama só, tudo isso vai ter, só que não vai ter toda aquela descrição. Pra quem não gosta, aí é uma delícia, pode ir fundo. Pra quem gosta dessas cenas, talvez sinta um pouquinho de falta. Mas sinceramente, sinta a falta só de ler, porque fica muito claro tudo o que tá acontecendo. Não é, não falta nada na história, não falta nenhum, não parece que tu pulou de uma cena pra outra, não é assim. Fiquem tranquilos, quem gosta das cenas, eu acredito que consiga, ainda assim, se ver satisfeito conforme for lendo. Porque a Dayana escreveu de uma maneira que tu não sente falta de toda aquela descrição. As coisas estão acontecendo, tu sabe que elas estão acontecendo, mas elas não precisam de toda aquela coisa gráfica pra te entender. E eu gostei muito disso que ela fez, eu acho que... Eu consegui identificar muito a Dayana, que eu conheci lá em Eu Quero Mais, muito tempo atrás, quando eu li Eu Quero Mais, eu me apaixonei, me encantei. E eu sinto que com esse livro, ela voltou pra aquela identidade dela que ela tinha, e eu acho que acredito que agora, provavelmente os próximos lançamentos vão vir aqui mais parecido com isso, eu acho que sim. Então esse aqui é um livro mais 16. Fica aqui a minha recomendação, eu vou fazer resenha, como eu disse, mas assim, é uma delícia, leiam, vocês vão adorar. Se vocês já me conheciam aqui falando de todos os outros livros da Dayana, se vocês já gostaram dos outros livros dela, esse aqui vocês vão gostar ainda mais, a gente consegue perceber muita evolução dela como escritora. Vale muito a pena. Esse aqui eu terminei semana passada. Esse aqui eu comecei semana passada, e eu não consegui finalizar ainda, mas eu tô quase no meio, quer dizer, quase no finzinho, já passei do meio aqui. É, o Antes do Vale do Verde, a gente já falou de Stelis, esse eu ganhei no Páginas de Euterpe, lembra que eu fiz o unboxing pra vocês. Assim como eu recebi outro livro deles hoje, esse aqui eu comecei já, e eu tô muito feliz, tô gostando bastante. Mas eu preciso ter um cuidado a mais aqui pra falar sobre esse livro no YouTube, ele tem temas muito sensíveis, e eu fui muito surpreendida sobre o que eu encontrei aqui. Eu acho que eu tava esperando alguma coisa a mais, estilo Jane Austen. E, uau, o que eu recebi não foi nada disso, são temas bem sérios, são histórias bem profundas, e precisa de muita atenção pra conseguir entender o significado delas. Eu tô gostando bastante. Esse vai vir, vídeo aqui falando sobre ele com certeza, mas vai ser com um pouquinho mais de cuidado, porque vai ser um vídeo talvez, que eu precise selecionar bem as palavras que eu vou falar. Tem muitas palavras proibidas aqui, que eu não posso falar no YouTube. Eu tô gostando bastante, mas eu já deixo aqui a minha indicação, que não é um livro pra qualquer um ler. Assim, no mínimo, o mais 16, no mínimo, porque não tem nada explícito, mas tem situações aqui que a gente lê, e o adolescente talvez não consiga compreender exatamente do que ela tá falando, por falta de experiência mesmo. Então, é um livro que dá pra uma pessoa, pra alguém de 16 anos ler? É, dá sim, dá pra ler. Mas eu recomendaria que tu tivesse um pouquinho mais de idade, pra te conseguir ler as histórias e entendê-las com mais profundidade, com a atenção que elas realmente merecem, porque são histórias... Não são histórias simples de interpretar. Precisa de uma interpretação, e precisa de algumas vivências que talvez o adolescente não tenha, e aí não vai se conectar tanto, não vai conseguir compreender o significado por trás de todas as coisas que ficam sem... Ficam só... É como se ela usasse muita figura de linguagem pra falar. Entende? Esse vai demorar um pouquinho mais pra sair resenha. Talvez venha aí no próximo mês, porque eu vou precisar pensar um pouquinho mais pra escrever ela, pra tomar cuidado com o que eu vou falar também, tá? Mas eu tô gostando bastante. Então, mas chegou aqui em casa... Fila Indonava, Uma Escritura de Matar, esse tá saindo livro de leitura do clube, e eu já cheguei na primeira meta, eu já parei, inclusive, pra gente ter o nosso primeiro bate-papo na terça-feira. E eu tô muito surpresa, na verdade, muito surpresa, na verdade, com a história desse livro, que tava esperando alguma coisa no estilo Diz que tem para titias, que eu li no início do ano, e não foi uma leitura que eu gostei tanto. Mas, na verdade, ele tem situações aqui, um pouco absurdas? Tem, mas elas são explicáveis, entende? Elas acontecem de uma maneira bem compreensível, e isso que eu gosto. E Diz que tem para titias, parece que está uma manja atrapalhada, então aquilo me incomodou um pouco. Mas, nesse daqui eu tô gostando bastante, eu acho que tá sendo uma leitura muito gostosa, muito proveitosa de ler. Eu acho que as meninas também estão gostando, eu tô bem ansiosa pro nosso próximo bate-papo. Calma que eu tô quase no fim. Também começamos, essa semana, na segunda-feira, a leitura coletiva de Conde Monte Cristo. Minhas metas já estão marcadas aqui. Essas grandes aqui de cima são as metas mensais na leitura coletiva, e essas pequenininhas aqui são as minhas metas semanais. E, eu devo dizer que eu já tô um pouco atrasada na minha meta da semana, porque eu só li isso aqui. Mas eu tô gostando muito da leitura, né? Os capítulos terminam de uma maneira que fica um cliffhanger muito forte pro próximo capítulo, e aí é muito difícil parar de ler. Mas, assim, eu acredito que hoje, se eu parar pra ler, hoje eu consigo ler. Só falta esse restinho aqui, ó, pra minha meta da semana. Daí eu compro a minha meta semanal, e aí tô dentro do meu cronograma, tá? Pra mim, fica ok. Então, eu acho que vai super dar tempo. Eu tô gostando muito. Eu não consegui participar muito do grupo ainda, porque, nossa, eu tava, assim, muito cansada, realmente. Eu tava sem... Realmente sem ânimo pra conseguir interagir com todo mundo e conversar e dar atenção que todo mundo merece, porque todo mundo se inscreveu e tá participando. Tá sendo muito legal pra todo mundo. Mas eu tava realmente muito exausta. Hoje, eu consegui dormir. Eu ainda dormi sentada no sofá pra não tossir de noite? Sim. Mas eu dormi a noite inteira sem acordar. Então, isso já é uma vitória. e eu me sinto até um pouco mais descansada. Hoje, apesar de eu saber que o sono não se recuperou completamente, hoje eu me sinto mais descansada. Então, a partir de agora, eu consigo dar mais atenção ao grupo, a tudo que tá acontecendo. Tá sendo muito legal. E é isso. Eu vou desencadar esse tijolo. Vai acontecer, gente. Meu Deus. Esse daqui vai ser o meu próximo book haul. Eu vou gravar ele. Provavelmente não... Eu queria gravar esse final de semana, mas eu acho que não vai dar porque eu tô esperando um último livro chegar. Eu ainda tenho um pra receber. Tô muito empolgada. Esse vai vir sem entrar aqui pessoalmente, por isso eu tô esperando, porque eu não quero passar minha gripe pra ninguém. Então, por isso que ela tá esperando. Mas eu recebi muita coisa. Eu tenho livro aqui de aniversário, eu tenho livro do Páginas de Otero pra falar com você. Eu gostaria muito de falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje eu recebi mais um livro. E foi uma surpresa muito grande. Eu não tava realmente esperando porque eu saíra que aquele seria o último, o terceiro seria o último livro que eu receberia deles que eles estavam se despedindo. Voltei a falar nesse vlog no último dia dele. Mas tá tudo bem. Eu acabei de receber um pacote que eu tenho certeza que não é meu porque veio um presente. Tá aqui escapando pelo ladinho. E eu não sei de quem que é, então vamos ver. Porque pode ser um presente de aniversário atrasado. Será? Tem potencial, né? Ah, meu Deus. Vamos ver. Nossa! Alana, é muito significativa pra nós porque foi uma das primeiras a girar essa roda. Estará sempre em nossa memória. Minemosi? Minemosi? Eu não sei ler, gente. Depois eu mostro a palavra. Nos guia. Por favor, diga a Brê que temos uma dica a ela. Bruxa, mestiça, sombria, mais talks. Beijos de páginas do Geotérpia. Gente, como assim? Eles mandaram uma mensagem pra Brê através de mim. Caramba! Nossa, eu tô muito empolgada. Calma lá, pera. Não. Vocês lembram no último vlog que eu falei que eu recebi um terceiro livro deles e que esse seria a despedida? Eles estavam se despedindo de mim naquele livro e agora eu recebi um outro? Eu tô muito em choque. Caramba! Não, não, não. Calma lá! Gente, eu não acredito que eu recebi esse livro. Ai, meu Deus. Eu nem sei dizer o quanto eu tava querendo. Olha como ele é lindo. Cara, tô chocada. Eu preciso mandar mensagem, eu preciso mandar. Calma, eu vou ter que avisar pra ainda. Nossa, ele é muito gostosinho de abrir, ó. Ele abre muito fácil. Opa, diagramação diferente. Caramba, deixa eu só... Tá, eu vou mostrar pra vocês o início dos capítulos e aí eu já mostro e aí eu já mostro uma diagramação diferente. Ó, assim é o início dos capítulos. Aí, parece que a gente tem uma troca de mensagem no meio do livro porque tem essa parte aqui, ó. Parece muito gostoso de ler. Olha, fica até... Ai, tem mais coisas diferentes na diagramação ainda, ó. Ele é muito gostoso de abrir. Ele abre muito bem. Caramba! A diagramação dele é muito boa, com bastante respiro. Gosto disso. A capa dele, lindíssima, toda fosca. Orelhinhas dos dois lados, que maravilhoso. Não tem foto da autora, mas tudo bem. Esse daqui é da... Essência, que se eu não estou enganada, faz parte de qual grupo editorial? Agora eu não me lembro. Da Planeta, é isso aí. E aí eles têm aqui alguns outros livros que quem comprou esse poderia gostar. E tem dois aqui da Vickiland. Um deles eu já li, o outro eu até pretendo, ó. Sim, sou o tipo de pessoa que gosta de livros da Vickiland. Desculpa, gente, é minha leitura de conforto. É duvidosa? É, mas é minha leitura de conforto. É o tipo de livro que eu leio quando estou de ressaca. Dois dias eu termino o livro dela. Cara, eu amei! Eu não estava esperando por isso. Muito obrigada, Páginas de Jotterp. Mais uma vez, muito obrigada. Sério. Vou guardar isso. Estou em choque. Estou em choque. Nosso grupinho já está ali montando uma linha investigativa, entendeu? Porque assim, gente, o que está rolando, entendeu? Porque o mais engraçado do bilhete de hoje é que assim, eles não me disseram, ah, faça a dica para o canal Leituras da Brê. Não, eles só disseram, faça a dica para a Brê. É tipo assim, tu conhece ela, então, passa o recado. E eu estou tipo assim, caramba, porque a Brenda realmente me mencionou no último vídeo de unboxing dela, mas ela falou, ela não falou como se a gente fosse amiga, ela disse que ela sabia que a Lana do Mais Livros que Amigos tinha recomendado um livro e uma música que era da Taylor Swift. Mas ela não tinha falado exatamente, tipo, a Lana é minha amiga, a Lana, que a gente tem outros partidos juntos, não. Tipo assim, a Lana do Mais Livros que Amigos. E é isso. E eles meio que, tipo, já meio que deram a entender, que eles sabem que a gente conversa, que a gente tem um grupinho ali, que a gente tem contato. e só me disseram, passa o recado para abrir. E eu fiquei, uau, então tá bom. Mas assim, temos uma linha investigativa já, recebemos mais algumas dicas hoje, que é, um, eles estão vendo tudo que está no YouTube, dois, eles queriam muito que a Brenda acertasse o desafio deles, eles sabem que a gente se conhece e, no bilhete de hoje, definitivamente ficou claro que eu fui uma das primeiras a receber, que eu fui que, da primeira leva de livros que eles mandaram. Então assim, tem algumas coisas aí pra gente começar a montar algo. A Pathy, do Patrick Cepatronieri, que eu já falei várias vezes aqui, ela já tá com, já tá a própria, a Agatha Christie, entendeu? Então assim, ela já tá a toda, entendeu? E a gente tá aqui colaborando com várias dicas, é isso. Mas é isso, galera. Então, essas últimas semanas foram um pouco diferentes, elas foram um pouco mais cansativas e fora do comum, porque eu tava planejando, mas tudo bem, essas coisas acontecem, a ciência, né? A gente só tem que se recuperar e seguir com a vida. Mas, deu pra mim colocar todas as minhas séries em dia. Mentira, só tem uma série que eu assisto, que é Great Anatomy, tava em atraso e eu coloquei todos os episódios em dia de madrugada, porque eu não conseguia dormir. Eu também assisti Sweet Tooth e, uau, eu achei a segunda temporada, eu gostei muito, eu achei muito fofa, eu tô louca pela terceira, só porque eu acho que vai ser um pouquinho mais fofa, menos sangrenta do que foram essas duas primeiras. Eu adorei. Eu já tinha gostado da primeira temporada no passado, quando eu tinha visto e essa segunda foi assim, ai gente, que coisa mais delicinha essa série. E eu me sinto muito feliz, porque o quadrinho, ele é mais voltado pro terror, assim, e não é uma coisa que eu curto muito. Mas a série ficou tão cuti-cuti. Ai, que delícia, eu amei. E eu amei assistir, de verdade. Vocês acreditam que eu já falei mais de meia hora e minha câmera pode gravar? Eu não acredito. Mas é isso. Foi isso que eu fiz essa semana e acredito que agora tudo vai voltar ao ritmo normal. Próximas semanas vão voltar a ser como era um anjo e, claro, o nosso bloguinho semanal vai voltar também todo domingo às 10h30, 11h, por aí. Vai ser domingo de manhã, como sempre. Tudo vai voltar ao normal. E, como eu sei que eu falei muito e se vocês chegaram até aqui, vocês devem estar gostando de mim, né? Vocês gostam de me acompanhar. Então, por favor, se inscrevam no canal se for novo por aqui. Isso ajuda muito, muito, de verdade. E essa semana, a gente chegou, hoje, a gente chegou em 980. A inscrição está quase aí. Eu tenho foto a pouquinho, assim. Então, por favor, se inscrevam. Isso ajuda muito no engajamento, ajuda muito na entrega dos vídeos para outras pessoas. Faz o canal continuar crescendo e me dar mais ânimo para continuar fazendo tudo isso e me esforçando. e agora eu acho que vocês sabem que eu realmente me esforço muito porque eu tentei gravar muitas vezes e não consegui na semana passada. Mas, mesmo assim, essa semana mesmo, ainda não tendo me recuperado dos vídeos, voltaram a sair normal. A minha voz está voltando a ficar rouca porque eu já falei muito. Então, vou finalizar esse vídeo por aqui. Só lembrem de se inscrever, curtirem o vídeo se vocês não tiveram feito isso ainda, por favor. E comentem aí embaixo o que vocês querem ver nas próximas semanas aqui no canal. o que vocês gostariam que eu estivesse lendo e para vir aqui comentar com vocês. Menos after. Não quero ler after. Não sugiram after, pelo amor de Deus. E nenhuma vida pequena. Patrícia e Carolina eu estou de olho. Não sugiram uma vida pequena, por favor. E eu vou ficando por aqui, então, por hoje. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e tchau! E é isso. Primeiro vídeo que eu gravei sem tossir. Me sinto vitoriosa. O que eu tinha que tirar para gravar esse book haul? Meu Deus do céu! Vai ser muita coisa. Nunca mais eu vou sair do escritório. Ai, ai. Mas eu estou feliz. Estou feliz. Obrigada, gente. Estou fazendo isso. Eu não consegui gravar essa semana passada porque eu não consegui gravar. Mas obrigada. Tchau! Tchau!